Vou-lhe dar início à posse do decreto nº 53, barra 2020. República de Minas Gerais de Salles, Presidência da República, termo de posse. Ao quarto dia do mês de novembro do ano de 2020, nesta cidade de Salles, no Salão 9 de Palácio da República, onde enquanto a presença de sua excelência em presidente da República, general, com uma organização postal, onde fica-se a presença de sua excelência, Sr. Primeiro Ministro de Engenharia Nuno 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 Nuno, próprio general da República, Presidente do Tribunal de Contas, Ministro das Duas Incostas dos Estrangeiros, Ministro da Defesa e o Ministro do Instituto. Enquanto, pessoalmente, presento os membros do gabinete, sua excelência, Sr. Presidente da República, bem como outras individualidades combinadas a assistir a este ato, aqui sendo 15 horas e 44 minutos, compareceu o Sr. Soares Sambu, a fim de tomar posse do cargo de Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Coordenador para a Área Económica, para que foi nomeado pelo Decreto Presidencial Número 53, barra 2020, de 3 de novembro. Prestando juramento de revisto na lei. Juro, com minha honra, se dedicar a minha inteligência e as minhas energias ao serviço do povo, exercer as conclusões para que fui nomeado como tal dignidade à Constituição e às leis. O Estado juramento, enquanto se compromete a explicar bem geralmente as suas funções nos termos da Constituição da Lei, foi declarada a conferir a posse da Sua Excelência e da Câmara 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 da Câmara. A Câmara da 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 Câm Amém. 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 E aí, se obtem, muda noimais. Esse mundo. Eu vou começar a fazer um problema. Você vai fazer um homem. E você vai fazer um grande número de pessoas. Você vai dar um bom salão. E você vai fazer um bom trabalho. E você está falando, você vai fazer um bom trabalho. Você vai fazer um bom trabalho. Não é como se não vou aguentar. Não é como se não puder. E também somos outros. O que não puder. Agora, vai mais esforço. Mais esforço. Mais trabalho. Assim não pode ter a gente. 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 Tudo de vida. Tudo de vida. Não pode ter a gente. É muito bonito. Muito bem. Então, a gente já faz isso mesmo. Também. A Missa Larras. O que eu sou? A gente, a primeira ministra. Que eu faço? Muito bem. Então, seja agora. O trabalho. A todo o poder. Obrigado. Obrigado. Obrigado.